A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t O rei Davi ordenou a todos os representantes de cada tribo israelita para irem até Judá. A arca da aliança está mesmo vindo para cá? Estou feliz. Antes da minha morte, poderei ver os filhos de Abraão, Isaac e Jacó unidos em um só reino. Graças ao Senhor Deus, que sempre protege o seu povo. O povo de Israel, hoje é o grande festival. O povo de Israel! Venha dançar, Nicole, minha esposa filha de Saúl. Devia se envergonhar. Despindo-se como um homem qualquer, aos olhos de seus servos, pretende conservar a glória que ganhou agindo assim? Na verdade, eu sou um homem qualquer, Nicole. E ainda me humilharei diante do Senhor, pois é para Ele que eu faço a festa. Porque o Senhor escolheu a mim, em vez de qualquer um de sua família. Ele escolheu a mim, Nicole, como o rei deste povo. O Senhor escolheu a mim, Nicole. O Senhor escolheu a mim, Nicole. Ei, volte aqui! Peguem aquela raposa! Ai! Vamos dar para quem ela pegá. Volte aqui, eu vou te pegar. Deus abençoou sua família, seus ancestrais, seus descendentes e seu reino. Deus o recompensou por sua fé. Em nome de Deus, eu conquistei esta cidade. E tenho sido aceito como rei por cada tribo de meu povo. Construí uma casa para os meus filhos e para mim nesta terra. Mas ainda não construí uma casa para a Arca da Aliança e um templo para Deus. Sim, eu sei. Amanhã de manhã, reunirei os melhores arquitetos e começarei a construir a casa mais bonita do mundo. Para o Senhor. Faça o que quiser, pois Deus está com você. A Arca da Aliança e um templo para a Arca da Aliança e um templo para Deus. Afaste-se. Onde o Senhor pensa que vai? Onde mais? A Davi, é claro. Não pode vê-lo hoje. O rei Davi convocou os melhores arquitetos e está discutindo o projeto sobre a casa de Deus. Eu sei disso. Corri até aqui para acabar com tudo. Mas por que acabar, Senhor? Suponho que o Senhor também tenha aconselhado o rei Davi a fazer isso. Foi um erro, Aba. Foi um erro. Agora afaste-se. Afaste-se. Este é o projeto da casa para o Senhor Deus. Ocorreu na noite passada. O Senhor Deus veio até minha casa e Ele profetizou sua vida. Você não deve passar o resto da vida construindo um templo. Você deve lutar contra os nossos inimigos. O Senhor Deus lhe deu este aviso. Você deve fortalecer o reino que conquistou e unir Israel em um verdadeiro povo. Esta é a sua tarefa. Sua família e seu reino durarão para sempre. Seu trono durará para sempre. Quando você morrer e for enterrado com os seus ancestrais, eu farei rei um dos seus filhos. Ele construirá um templo para mim. O Senhor tem me concedido tanto. Como posso eu merecer tudo isso? Apenas sendo um mero servo de Deus. Devo fazer o que foi dito. Não devo construir o templo do Senhor. Devo lutar pelo meu povo. Devo louvar a Deus e cantar para Ele enquanto eu viver. Davi. 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 Oh, Senhor. Oh, Lord, you are my rock, my fortress, my shield, my savior. I sing your name among all the nations because you have given me victory. Because you have made your descendants victorious forever. As the morning lies at the break of God. As a cloudless morning which makes the grass sprouted from the earth. Of the name of God. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal